Deixa eu perguntar aqui. Ô motorista, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. É, esse ônibus vai pra praia de Camburi? Ah, se você achar um biquíni que acabe nele, eu levo você e ele lá pra praia. Eita, não é isso não, motorista. É porque eu estou indo pra praia. Aí eu quero saber se esse ônibus passa na praia de Camburi. É isso. Isso fica difícil, hein? Sobe logo, meu amigo. Sobe logo, que a viagem é longa e o ônibus tem hora. Ei, motorista ignorante, tá bom. Não acredito, rapaz. Tem um camarada dormindo lá atrás, de novo. Pô, de novo isso. Sobe dormindo lá atrás. Desse jeito eu não vou cegar, não. Ô, meu amigo. Ô, meu amigo. Levanta, meu amigo. Levanta aí, meu amigo. Pô, tá dormindo. Pô, não faz nem dormir mais um pouco no ônibus. Ah, não acredito. Você acha que isso aqui é alojamento, amigo? Isso aqui não é alojamento pra você ficar dormindo, não, pô. Ó, eu tô atrasado, pô. Ah, você que é ignorante esse motorista. Ah, tá. Vem pra dentro do ônibus, vem dormir e ainda acha que eu sou ignorante. Vê se pode. Ah, ninguém merece.